Ela, 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 ela até gosta de um homem carinhoso Mas elas preferem o cara que pega gostoso Ela gosta, ela gosta, ela gosta que puxa o cabelo dela Ela gosta que bate na bunda dela Ela gosta que bota, que bota, que bota, que bota de quatro na buceta dela Ela gosta que bota, que bota, que bota de quatro na buceta dela Ela gosta que bota, que bota, que bota de quatro, 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 Ela gosta que puxa o cabelo dela, ela gosta que bate na bunda dela Ela gosta que bota, que bota, que bota de quatro na bucetadeira Ela gosta que bota, que bota, que bota de quatro na bucetadeira Ela gosta que puxa o cabelo dela, ela gosta que bate na bunda dela Ela gosta que bota, que bota, que bota de quatro na bucetadeira Ela gosta que bota, que bota, que bota de quatro na bucetadeira Ela gosta que bota, que bota, que bota de quatro na bucetadeira Bota, 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 bota Ela gosta que puxa o cabelo dela, ela gosta que bate na bunda dela Ela gosta que bota, que bota, que bota, que bota de quatro na bucetadeira Ela gosta que bota, que bota, que bota de quatro na bucetadeira A que acaba jogando, a bunda vai jogando Que os fias tá gostando, é a danada mano Que isso, Robert vai botando, o DJ vai botando, MC vai botando, é danada mano, que isso Ela gosta que puxa o cabelo dela, ela gosta que bate na bunda dela Ela gosta que bota, que bota, que bota, que bota de quatro na bucetadeira Ela gosta que bota, que bota, que bota, que bota, que bota, que bota